A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bode de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória Atenção, esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real, isso é tudo ficção Salve, salve rapaziada, estamos iniciando mais um videozão, pensarei para vocês, certo meus parceiros? Já vai deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, não se esquece de ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações, demorou rapaziada? Mais um videozão dos drags, certo? Nas quatro faixas rapaziada, é o seguinte, estamos com a quadrilha, Pedrinho, Menor, Gomes, Bigode, está todo mundo, a quadrilha toda, certo meus parceiros? Então está ligado, vamos de marcha, olha a Teneré aqui já moscando, achei que os caras arramei lá para não roubar, achei que os caras arramei lá para não roubar Os caras arramei a mosca ali que já levavam, entendeu? Certo meus parceiros, dá um salve aí seus cachorros Não, você está louco Você está mó acanhado aí Gomes está acanhado, Pedrinho, não fala com nós Aí, está vendo? Nega a voz para nós É rapaziada, essa é a ideia Eu estou ouvindo aí não, parceiro Tá bom E aí, parceiro E aí, parceiro E aí, parceiro Oh, não tem nada, parça E aí, Pedrinho, a gente vai falar, desliga o áudio aí, parça O áudio do bate-papo aí Rapaziada, tinha uns pessoal reclamando do áudio do jogo, referente que não estava conseguindo ouvir o barulho Eu fui e aumentei, certo? Meus parceiros, ver se vai ficar bom Para quem gosta de ouvir o zonkão Agora vai tomar as melô, os procê, filho Vocês sabem Vamos de baixo, o canal dos caras vai estar na descrição, certo rapaziada? O canal do Pedrinho vai estar na marcada aí Na verdade, só ele que está com as que acho que grava Então se inscreve lá no canal dele Bater acho que 500 inscritos ou 1.000 inscritos 31.000, sei lá rapaziada Ele vai estar soltando vídeo lá, certo? Vocês passam lá, se inscreve Deixa uma força lá para o moleque E é nóis, parceiros, vambora Pilotinho, nem sei se o pilotinho está aqui, mano, também Escreve no canal do pilotinho também lá Com certeza Vamos, meu parceiro, estamos ouvindo Estão ouvindo? Estão ouvindo? É? É? Vambora, meus parceiros Ih, os caras deu dever no carro dos parceiros, mano Olha que comédia Vambora, filho, vambora O dono do carro deu dever O dono do carro deu dever Vambora, vambora Calma Quem é que está lá? É parceiro nosso? Está nóis, ele deu dever no carro e... Parceiro nosso ali, ó É eu que estou atirando Oh, você está brincando Oh, você está brincando? Dame, dame Ele deu dever, o dono do carro Eita, polícia Vambora, vambora, vambora Ai, cara Vambora Meu Deus Já arrumou o carro Não dá, não dá Meu Deus do céu Por si Já era Foi pf, eu acho Nossa, fora que deixou os caras lá Rapaziada Chegou os pulos, meus parceiros Meu Deus do céu, mano Tive que dar tiro no cara lá Porque o cara deu dever no nosso carro, rapaziada Por esse motivo que eu atirei nele, entendeu? Ele e o parceiro dele, um dos dois Deu dever no carro Então está ligado Será que os caras... Nossa, os caras estão lá com o lockpick Os bagulho lá, viado Ai, cai isso aí Nossa Ô, entra aí Será que os caras estão sendo presos? O Pedrinho está lá com o lockpick, parça O cara vai logo ser preso, viado Você é louco? Vai nada? Estamos indo para lá agora, meu patrão Está na rádio com os caras aí? Vai atualizando aí Vai atualizando aí Dá as informações Vai ser preso mesmo? Hein, viado Vai ser preso? Ô, carai O que é isso aqui, mano? Pedra no meio do caminho, rapaziada O cara vai logo puxar direito Vai nada? Isso aí é louco Eu não vou deixar É, mas do jeito que está indo aqui Eu vou ter que deixar Mas foi por culpa do cara lá Que o cara devolveu, né? O cara devolveu Não, mas se for preso vai ser todo mundo Nessa bagaça, meu truta Nem que eu vou lá dentro Nem que eu vou lá dentro Buscar uns caras, parça Nem que eu for lá dentro Cadê? Não vai todos Cadê os caras? Ele estava lá no loja de roupa Lá no loja de roupa Puto, o carro está quebrando, Gomes Já desce aqui, já Não tem hit, não? Não tem nada aqui no loja de roupa Não, parça Parça, eu acho que a polícia Levou eles para o hospital Eu acho, mas já tem Mas o seu rato Agora você vai morrer, truta Tá me entendendo? Ei, parceiro Ô, parceiro Me arruma essa moto aí, tio Eu te mando um ameliei Tem como? Tá ouvindo aí, tá ouvindo aí Ô, cadê os caras, parça? Não sei os caras Tá sendo preso, caralho Então, vamos, vamos, vamos Vamos aí, vamos aí Segue os caras aí, cara O cara vai abandonar nós Ô, Gomes, ô, Gomes Vai, 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 Gomes Cadê? Os caras estão no hospital, será? Os caras estão no hospital Então vai, vai, já Acelera já, parça Nem que eu busque lá Nem dá cadeia, tio Não vai ninguém ser preso Ele está no hospital, velho Então já era Beleza Vambora, rapaziada Os parceiros não vão ser presos, não Tio Tá de brincadeira Ela estava junto Vai, vai, sai Falando aqui, cara Na música Nossa senhora Desliga a música, rapaziada Se não está ligado Vambora Assistir o hospital Eu estou armado, piloto Estou armado Pode, pode ir que não está na bala Bora, bora Parça, nem que eu Eu vou prejuízo junto Parça, mas não vai Salvar esses caras Você cai blindado? Puta, olha a outra barca ali O que que deu O que que deu aí? O parceiro está em cana Você não é a polícia não, parceiro? Estou nada Ei, estou sem arma aqui Cadê os caras? Tem ninguém aqui não, parça Eu acho que está lá dentro Falou que está lá dentro Não, mano Cadê a viatura? Vai lá, vai lá, Felipe Deixa eu pegar esse toque Calma aí, calma aí Caramba Ô, o parceiro Deixa eu pegar o peão aí Rapidão Entra aí Está armado aí? Deixa o carro no ponto estratégico ali Eu vou deixar o carro ao ponto Estupidamente ao ponto O cara acho que nem conhece a piada, rapaz Quem conhece aí da água ao ponto? O que que deu? O bigode está aqui, o bigode Com os polícia? Não Mas e o Pedrinho? Não, está falando Caralho, está demorando Você é louco, pá Já era para ele ter ido lá ver já, mano Mas o cara vai para a cadeia, viado Tem que ir para a cadeia direto, viado Se não estiver aí, já era, já tinha que falar Eu acho que os caras foram para a cadeia direto, rapaziada O Pedrinho não estava nem armado, mano Mano, o Pedrinho está lá na cadeia já, parça E o menor está chapando ali, mano Caraca, demora, mano Vou deixar ele aí, parça Até não chegar lá, os caras vão fazer a ficha do Pedrinho E vai prender, parça Eu vejo se ele está lá dentro, lá Ah, vou deixar o menor aí, mano Vai ser horrível, parça Outro, é que não tem como ele saber, tá ligado? Eu vou deixar ele aí, que não sai de lá de dentro Ele deve estar pegando tratamento Você está pegando tratamento? Você é louco, ele está atirando, pegando tratamento, cara Vou embora, vamos lá para a prisão, velho Você é louco, aí na demora os policiais fazem a ficha do parceiro lá e já era Está na rádio não, Gomes? Os caras aí, se informam aí, parça Aham Está na cadeia? Mano, aí O cara não consegue enxergar, tá ligado? Ah, sim Não, então está de boa Então eu não... Paz e ara Meus parceiros do céu, mano Sobe, ó Por causa daqueles frangos que deu dever no carro Ela acabou estragando tudo, rapaziada Mas fica tranquilo, já está chegando o horário de assalto já Nós já vamos para o time, certo? Trazem só uma escura Está de boa Vamos de marcha, rapaziada Estamos de volta Quadrilhada reunida Só que meus parceiros Um dia é assim, hein, parça Uhra Olha Dá até um vídeo, hein Tem mais um ainda Tem mais um ali para buscar ainda Mas se trombar no caminho, já sabe também, né? Se trombar alguém no caminho, buscando Ah, é que nós estamos todos armados Não, eu estou armado aqui O menor é bom de tiro também, aí, ó Entendeu? Faz completo Eu sou ruim, não tiro, parça Se tivesse alguém naquele nível, ele já ia perder, já Vamos de marcha Meus parceiros, você continuou hoje na IP Traz seu like, seu comentário Demorou, rapaziada Para tratar de fazer mais visão como esse Espera aí que nós já volto Bora, bora, bora Marcha Conseguiu a água aí, ô, Pedro? Marcha, menino Marcha, menino Quem caiu? Porra O Gomes saiu? O Gomes está no carro? Ei, acho que é o Gomes Olha lá, o crashou, o crashou Volta, volta, volta Ele crashou? Ah, então vamos, vamos embora Vamos embora, então Depois eu não busquei ele Nossa Olha o cinto, rapaziada Mano, nós temos que trombar alguém aqui rápido Cadê os D, mano? Aí, atrás ali, ó Tinha um compass ali Um Nivus, quer dizer Então vai ser ele mesmo, então, parça Vai ser ele Desce todo mundo taca no terror Não, pode descer Até do quartal ali da polícia Espera Desce com a mão na cabeça Pra nós aí, bichão Vai Vai, fio Vai, 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 vai Vai, bichão Desce da parada, parceiro Mão na cabeça Revista ele aí Revista ele aí Revista ele aí Mó cara de polícia Pede pro desgraçado Trancar o carro Tem que entrar porra aí Tem que entrar porra aí Olha os caras Vai, 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 vai Vai, vai Tira a mão da mão do cara Fica esperto pros caras da faca aí Não, tá suave Tá suave Vai, vai, vai Tá demorando muito, hein, tio Já abriu o carro, já Trava com o carro Já abriu o carro, já Vai Abriu o carro A desliga, pô Vambora, vambora, vambora Vai, arrumei Arrumei o carro Arrumei o carro, vai Vambora Arrumei o carro Bora, bora, bora Marcha, marcha, marcha Agora é micha, hein Agora é micha, fio Vambora Aí, boa, boa Abandonar o Pedrão Tá louco Passa, agora vão consa ali Que o bagulho não vai trombar um bão Eu tenho O Pedrão tem umas aí O menor também tem umas aí O pala, nem quero Não, não esquece Só as de luxo Manda água pra mim Alguém tem água aí Manda pra mim Água, água, água Eu tenho aqui Só que daí ele vai mudar Pra outra pessoa Pera aí Que a pouco manda Tá trazendo tudo As agitas Demais parceiro Esqueci de falar pra vocês Pra quem quiser entrar na cidade Cidade 01 Tá puxando o bonde, rapaz Grau, carro baixado E tudo mais Costa aí, certo? Vai lá, pode roubar Se vim para, não é mata Pode ir lá Cadê água, cadê água Eu vou, eu vou Cadê água Eu vou cair na noite Preventa, preventa Preventa, preventa Entra aí, vambora Vambora, vambora Ah, mas ele é perverpas Nem vira Perverpas, não Deixa os caras pra lá Eles lá e eles aqui Ali, Anacons Deve ter alguma coisa boa ali Pra nós Pô, manda água aí, rapaziada Tá deixando uma voz aí Ó lá dentro Lá dentro da Cons Cheio de moto, parça Vai cada um em uma Cada um em uma, tio Os caras tem duas motos Vai, vai, vai Ó lá, eu tô de moto ali, parça Vai lá, vai lá Desce aí, Pedrinho Desce aí que eu vou mandar aqui Desce aí É tu aqui, é tu? Os caras tem que não cordar as michas Já vai nas michas já, parça Vai nas michas já Valeu, valeu, valeu Ó lá, o menor já foi mais querta Ó lá É arrastão, meu parceiro Ó, ó o mano Ó os caras, ó os caras Ó os caras, ó os caras Ó ali, tá roubando a XR Tá mandando largar, truta Não vai largar o parceiro Ha, 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 ha Fala aí, parceiro Ah, não Vai larga o cara aí, truta Vai Ih, piloto, é que você piloto? Entra aí Se tiver vai, entra aí, parça Ixi, o cara tá segurando o Pedrinho aqui, parça O cara tá segurando o Pedrinho Vai, maluco, solta Solta, solta, solta aí Solta aí Solta aí Solta, solta aí Solta aí Solta não, solta não, parça Solta não Uma comédia Tá bugado, caralho Cês tão ouvindo ou não? Tá aí, que eu vou algemar Sai daí Tá bugado que eu Puto Leva ele não, acho que tá mesmo Leva ele aí, leva ele aí Então Aí, já era Vambora Vambora, vambora Entra aí, entra aí Vambora, vambora Leva o Pedrinho Que porta tá junto, parça Vambora Certo, Pedrinho? Vou ficar bugado Quatro faixas É? Não, você vai ficar suave É os dele, meu parceiro Não é esses piloto aí, né? Piloto aí, né? Tá fazendo matinha, piloto? Viu lá, leva uma Tá nada, caralho Tá roubando só aqui Ô, mano, meteu louco Tá falando morto, mano Na hora que o mano foi o palo em você Eu já tava na mira já nele, parça Aí, ó Já manda, já manda, já manda Você é louco Como que sobe, como que sobe? É o... Sei lá, como você segurou ele, parça É o G É o G, vida Márcia Márcia Quem que tá atrás aí? Cadê o Pedrinho? Cadê o Pedrinho? Quem é esse mano atrás aí? Rouba essa 310 aqui, ó Cadê, cadê? Tô aqui, irmão Tô aqui, tô aqui Ô, mano O que que isso tá acontecendo? O que que faz? Tu pega o Mercedes Do outro lado ali, ó Nossa, viado Vai explodir o Nivus Vai explodir o Nivus Vai matar nós, irmão Entra, entra, Biao Entra, Biao Meu Deus Nivus Não nem quer Nivus Não nem quer Nivus Não nem quer Tem que respeitar Olha lá, ó É chapa Rapaziada O vídeo ganhou É meio bagunçado, né Vou citar Vou usar esse termo Meio bagunçado Porque é muita gente, rapaziada Se vocês gostarem Comenta aí Oi, parceiro Por que? Puta, parça Aí foi Nossa Quem tá me carregando, João Rouba essa Mercedes azul aqui Pode roubar Olha a cara do Boca Aberta Que o dono, ó Se ele for lapar Eu já mato ele já Olha a cara dele aí, ó Fanguão Mano Tá difícil achar umas paradas, rapaziada Tá muito difícil De achar umas paradas pra roubar Mas não vai tromar um agora Ó Vamos roubar um aqui agora Quer ver? Aí, ó Pode roubar aqui, ó Esse aqui, ó Na cara dura mesmo Pode roubar Não Sem carry Pode ir lá Pode ir lá, meu parceiro Eu quero ver quem vai falar um A Pode ir lá, menor Ninguém vai falar nada pra você, não Vai lá Vou até deixar o carro de assim, rapaziada Porque se o mano for roncar ali muito Já toma, já E aí, piloto Tem um bagulhão Tudo mais ou não? Parça Lá não é assim pra entrar Tem que conhecer alguém de lá de dentro Tem que ter um processo Ah, tá, tá ligado Top Acho que soltou o Pedrinho Não Não, soltou não Ô, entra aí Você vai ficar bugado, parça Com ele no carry Eu já tô, já Não O menor E aí, menor? Tá, velho Nossa, ia mandar um tiro Já fala Tá vendendo, caralho Eu já ia mandar um tiro Vambora Esse cara tá foda, hein Quem tá atirando Cada bicuda é um tiro Cada bicuda que ele der É um tiro que eu dou nele Haha, tomou Hahaha Vou matar Vai descer ou não vai? Eu vou matar Se não descer, eu vou matar Pera aí, pera aí, pera aí, menor Pera aí, menor Pera aí, pai Os caras tão na raiva Não vai descer não, caralho Vambora, meu parceiro Cada bicuda que ele deu no parceiro nosso Foi um tiro que ele tomou, parça É proporcional, tá ligado Ó, aqui, 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 ó Nas garaginhas, nas cabanas aqui, ó Aqui, ó Já era, deixa aí, ó Ó o break check Aí mesmo, vambora, chapa É melhor que tá queimando, velho Dentro do barraco, ó Ó Ah, aí cê toma Eu, Pedrinho matador Vai ficar chutando um bagulho aí, parceiro? Tô tentando sair aqui Você não vai sair Só quando o cara viver de novo, viado A gente soltar Se não, esquece Ele nem vai fazer isso O que aconteceu? O Pedrinho tá preso no cara O cara era polícia Segura ele no H, viado Aí ficou preso Eu matei o cara Só os caras na maldade Vai, 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 vai Vai lá, menor Marcha Que roro? O que, viado? Vamos lá, menor Vamos lá Zero, três, caralho Vai, 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 vai Fica todo mundo em volta da moto Sai todo mundo do carro Fica em volta da moto Pro mano não falar nada Fica todo mundo ali Põe o carro na frente da lojinha Vai, vou, vou, vou Pra conseguir sair Mano, é muito salseiro Rapaziada É muito salseiro Mano Nossa, pra poder Chega em comoda Pesado nas cordas Gelado de Ice Se é extreme Nós nada na nota Tô ganhando E dólar E gastando em nave Tô não corre Mas não tô atuando Tô pela coroa Meus filhos é minha base Uma goma de frente A lagoa Pra ficar de boa No meu fim de tarde Tchau